Foram quase 60 mil novos postos formais no mês de abril, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Os números foram divulgados pelo Ministério do Trabalho. Sete dos oito setores de atividade econômica do país tiveram um crescimento no número de vagas de empregos formais. O setor que mais se destacou foi o de serviços. Foram mais de 24 mil novos postos. De acordo com o Ministério do Trabalho, este é o melhor resultado em contratações com carteira assinada para o mês de abril desde 2014. Se você comparar os números do primeiro trimestre de 2016, quando nós tivemos números negativos, de 328 mil postos de trabalho. Primeiro trimestre de 2017, os números já foram menores, foram 64 mil postos de trabalho negativos. E agora, quando nós tivemos, em fevereiro de 2017, 35 mil postos positivos. E agora, em abril de 2017, poder comemorar números de 59 mil postos positivos. É um sinal muito forte de que o emprego retoma a sua condição de normalidade no Brasil. E principalmente, os reflexos das medidas que o governo tem tomado, tem encontrado eco no mercado e o mercado volta a contratar.